Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o clima da casa. O pincel de um baleido. O manto é o mestre, o coletivo o coletivo o coletivo da casa. O coletivo o coletivo e a gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Então, eu já estou aqui, eu já estou aqui, eu já estou aqui. Eu já estou aqui, eu já estou aqui, eu já estou aqui. Como é que a gente está fazendo, cada vez mais um, eu vou dar para você. Então, eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Ele não me disse que não tinha nada. Ele não sabia que ele estava sem nada. Na minha história, a gente ficou feliz para que a gente tenha gostado de fazer um abraço. Eles são muito bonita. Sao eu não vou falar com quem é esse cara. Sao ele é que eu vou falar. Eu não vou falar com vocês, mas, eu não vou falar. Mas é que a gente tem que fazer a gente para fazer as pessoas. Eu vou falar o que aqui está aqui. Eu vou falar sobre vocês. As pessoas que estão aqui estão aqui no trabalho. E eu vou falar sobre isso. Então eu estou fazendo aqui. ... ... ... ... ... ... ... A gente tem que achar que é um teus que não se preocupe, que se preocupe, que se preocupe, se torne a um teus que não se preocupe. A gente tem que achar todos os meus, O que é isso? O meu filho vem aqui e ele fala, o que a gente vai ver com eles, e eu vamos lá! A gente já está aqui. Nós fazemos a vida. Nós precisamos que esse caminho colar em um lugar de igreja, não sinto a igreja. o seu sangue. A gente tem um sangue, mas não é isso, porque ela não vai ficar com a gente. Quando ela se encontra, ela não vai ter um futebol. A gente não vai ter que ficar. Não vai ser mais saudáveis. A gente não vai ter que ficar. O que é isso? Eu falo, nesta segunda idade mas, eu falo sobre isso, é eu desciado isso, e eu falo sobre isso, gente tem o segundo a segunda idade, se está aqui, se você perguntar a Deus, se você quer dizer o que é o mesmo, a Deus do Senhor, ... ... Váfora azo, azo é, azo é. Então ela vai progresso. Sobre a gente vai para sempre quebamos. Se devemos fazer um porf mày. E ela vai para sempre. Então ela vai para sempre. Então ela vai para sempre quebre o corpo. O corpo que dizem a ninguém. Por que ele não está na frente. Mas o corpo que aham é. Mas eu acho que ele da sua boca. Porque aqui é o que é as pessoas. Esse é as pessoas que você gostam dessa. Before the first one, vocês também acham que vocês sejam com bandas de idade, desde o que eles chamam de alintenção. Ademão, como vocês acham que vocês acharam que eles acham que eles acham seu imán. O que é o que é o que é o que é? E aí, vamos lá, vamos lá. Há a tia, a tia, a tia, a tia, a tia, a tia. O que eu quero dizer antes! O que será uma pergunta que eu quero dizer agora? O que é o Maus? O que é isso? O que é isso? Irmãos, direitos de comunicação, queogenia- Bongarra e Polesia. Tu entender as pessoas que jaquem-se. Irmãos. Irmãos. Irmãos e Escola. Irmãos. 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 Quando ele se tornou a ela, ele disse que ele estava criando a uma parte. Eles estavam criando o que era mais grande. Isso era uma coisa que ele fez um do mundo. Ele disse que ele estava criando de um mundo. Ele disse que ele estava criando de um mundo. sobrou a vi� Daisy e perdoe o seu pecado. Uma palavra para o Joss é menor a vida fa lessiva para o joel sou francesa. chlorofr Desdelos de Jesus nos ordinary na mãe. Lege do seu pecado sua vida pode te descobrir sobre o опять-león ponto. Do seu pecado isso pale e feliz. Novamente apanhar o que alguém ��요 e adivatá-lo comigo, ao mesmo que pegue Specifically withequizou o dar-louvu Por isso Desses que eu deixo ele, eu vou ter dado certo. A melhor jornada, o dia vai sair, ele vai formar um uma da TV. A ce packing no sangro é aí que você está comendo. Então, eu vou colar o homem a quem está sebrando, eu colar o meu detalhe. O que é que faz o que acontece? Você já chegou, mas não a coisa que você acabou. A coisa que é esse branco está se levando também, Não podemos começar a fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, E as pessoas que não se apagaram, não se apagaram, mas não se apagaram. Se apagaram em casa, as pessoas que não foram. E hoje que às vezes a gente apagaram, não se apagaram, não se apagaram. Então, ele vai me chamar. Então, eu vi o Cadua, espera-me. O Cadua, esperança, o que é? O Ciszeiro! O Ciszeiro! O Tiiszeiro! Só o Cadua, as pessoas que estão aqui, e é preciso que você esteja fazendo. E depois querem sentir o que você está fazendo. Eu estou vendo aqui que, That a gente tem que sentiram como a gente tem que ver. Sim. Depois eu coloquei aqui, e se prestei o que você está fazendo assim, E faria como ele conseguiu. Sim E ainda se consertar por vir o que você se faz. Nós achamos que nós não conseguimos aproveitar e enormes a gente. Nós fazemos que não nos recebeu o vivo. Você vê que é o mundo, a gente vai falar sobre isso. Nós achamos que nós temos que o vivo a essa gente. Nós nos ajudamos a me fazer isso. Nós achamos que nós nos fazendo o que nós devemos ter um negócio. Não pense! Agora as pessoas gostam de sehallgar. Falam com esperança, Ficam com esperança com seus inimigos. Ficam com quantos vozes. Ficam com quem é. Ficam com canhas. Ficam com um motivo de tizerem! Tizem! Tirem comigo! Tirem com o tizem! Pensem! Ficam! Toda a família na vida. É muito bom para vocês, vocês podem falar sobre isso. Quem tem que fazer isso é um esplê-lo. É um esplê-lo. Você é um esplê-lo. Você é um esplê-lo. Você é um esplê-lo, que você não sabe mais sobre isso, que você não sabe mais sobre isso. Você não sabe mais sobre isso. Ele é o유queiro, seusono ou seuu grande Então, você está sendo levada A vocês que você está se referindo, eu sempre que você está A cada pessoa é o que você está falando Você está sendo levado A cada pessoa está se referindo Quando você está se referindo Então nós esquecemos, nós estamos falando e chegamos. IA MESSAILA. Isto é o amor do que eu tenho comérimento. Eu dico para que eu seja aí. Eu dico para que eu tenha me dizer é que ele falará. Eu dico para que eu conto o mundo de vida. Como eu disso te falo? Eu dico para que eu tenha medo. Eu vou ver isso. While a gente lhe faz uma coisa, a gente lhe diz... A gente lhe diz... Eu quero dizer... A gente lhe diz... O arco... O arco... O arco... O arco... O arco... Então não entenda, é o mesmo que você faz isso, porque você faz isso, senão vai ficar ligado, se apressa frio, se apressa frio, se apressar para ela, você pode fazer isso mesmo. Naquilo que você faz isso, Quando eu estarei na minha vida, não sou de quem que vai acabar com o que vai acabar com isso. Quando eu estarei na minha vida, você deve sair de mim. A primeira pergunta que eu fizemos, é que eu fizemos a prova, que eu fizemos, Um prioso que ele te deixou. Quando é desigualdade, fica só para você que o seu corpo te deixe. Para você estar com as coisas que deixam desigualdade de Deus em um vida lá em cada um. Muitas coisas com as coisas que mais mesmo, quando você achará que você acredita que você não tem dinheiro. A quiz é uma coisa que te abaste. A quiz é uma coisa que te abaste no meu almoço. A quiz é uma coisa que as pessoas que viajarem. porque o que você quer saber para salvar o próprio negócio porque você quer saber o que você quer saber e vai melhorar você você quer saber o que você quer saber o que você quer saber então então o que você quer saber O que a gente faz? O que você quer dizer? Yes... Porque você quer dizer isso A primeira, a segunda A primeira Earth é o quiz A primeira, não existe A segunda agora, o Senhor, Americano é que tem que não faz a gente każ vezes, nem atendu a gente mais sabe, né, 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 né ,, E então, eu vou falar em casa, tem que fazer a gente, não sei mais não sei, pode ser uma coisa horrível até sempre a gente que não faz a gente. E eu já digamos que estamos falando aqui em casa, a gente quer dizer que não tenha o diferente de a gente que faz, mas não, não sei, não sei mais... que vem na vida quando o homem chega, o homem se faz mais um dos anos ou o homem se faz mais um dos anos tudo isso fazemos se lembra um bom que Pizza parabéns neste momento O que você vai fazer essa experiência? Essa experiência é que você vai fazer isso. Isso é melhor. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. e for o assis de Waltz eu tenho certeza. caminho será mas eu te peguei eu te peguei eu te peguei Por isso, nós vamos fazer a uma pessoa que está em uma pessoa que está vivendo e comemorando o que está vivendo. Por isso, nós vamos ver como o que está vivendo. Quando você se vê a uma pessoa que está vivendo, a pessoa que está vivendo, ela faz uma pessoa que está vivendo e está vivendo. Eles não precisam degreat. De qualquer coisa estava estando com o conflito em casa. Para vocês fazer assisti a minha dose, desfando-pensando e naosa razão. As vezes o que você fez 이거amos, ele que acabou de estar, com o irmão porque oifier explicar vai melhor. , só eu vou fazer isso para viver. É que é tudo que eu quero dizer, O que é isso, eu estou no meio do que tu faz isso. Quando eu estou no meio, quando eu toco pra pesado, é isso que eu não quero dizer, Podemos sobre isso juntos. Podemos sobre o nosso coração, adorando a vida. Podemos sobre isso. Acabando o mundo em seteira, o mundo estrae sozinha ou sobre a terminada. Segundo a vida, o mundo estrae, o mundo está rindo. Se virá, se forneceder, se fornecer a matar. E o que a gente tem que falar? Como o que é aqui? Quando a gente kaguma, nós levamos uma coragem e sempre fazemos isso. Mas a gente quer saber isso. Mas essas coragem é amor. Isso é amor. Isso é amor. E o que são? Como o senhor? Isilamuza achou si é o que vocês acham a ver... O o que você vai se abanjar a sua vida? O que você está fazendo? O que você vai fazer? A primeira vez que você vai ter uma vida. Tudo bem. A primeira vez que você vai começar a ter essa vida, você pode quebrar todas as suas tesanças. Essa é a sua vida. 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 Legenda Adriana Zanotto Ela ainda não pegou como é. Ela apenas pegou as mãos. Ela já pegou as mãos. Ela é chamada de domínio. A gente se vê que ela não faz o seu pesado. Ela não faz o meu foro dizer isso, porque ela começa ao longo de sa área, e nós dizemos o que seja. É um final do mundo que dizia o que é. O que dizia o que é morreu, o que dizia a gente. Deixa pra ver. O que Deus nos ensinou, nos ensinou, é o que Deus nos ensinou. O que Deus nos ensinou? Nos ensinou na nossa vida. Ele nos ensinou na nossa vida. Ele nos ensina. Mesmo 6 a 30 a 31 a 26 a 31 a 25 a 31 a 32 a 35 a 35 a 32 a 32 a 51 a 32 a 31 a 32 a 32 a 32 a 32 a 33 tchau Ele escreveu nós de Jesus, que İslam nos скажa, quando o Senhor nos escreveu, ele não faz com o que dá". O que é nosso Deus? Os reinos nos liga da imã. A imã na sua própria lembre, o quem está fazendo o que há o que dá para apresentar, ele se conhece o que está aqui. Pra isso. Ela afina e colocou para a verdade na nossa situação. Ela afina e está mudada as notas. Ela avina como uma coisa, a essa pessoa que yoga linda entriusada, Se encontrar uma ilha na mesma forma, como s付ja, apareceu em esperanças, edificou-la com a manta, de uma jovem que mandou-a uma espécie de água eailou. Quando está a gente está vivendo? Se você conseguirá a minha vida e a minha vida, vai estar lá no meio, se torna a fazer a minha vida, se mostrar para a minha vida, fica em casa e fica em casa. as amaldas do verdadeiro... a dor, umlling... o que está acontecendo? A dor, um desaconto, um desaconto, um desaconto para o outro será o seu coração que veio para o seu coração. Ou então? Agora há... Um desaconto, um desaconto, desaconto, um desaconto para o outro. que a gente não achou para fazer isso. 'sabele Ae OVC Eluno está dizendo que o quê ? foi fazer isso e a gente não acha que o quê? o quê? como a gente não achou? o quê? se isso você não achou? maybe as pessoas estavam trabalhando e desigualdade quando alguém está aqui ele disse que tem mesmo que ele estava no começo Porque o Senhor Jesus, so cheio a Deus, porque todos nós vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá para-nos achar o bem, vamos lá, vamos lá. É isso mesmo, vamos lá nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que Deus tem que fazer, se você quiser fazer isso, prescê-lo. Agora, o que eles vão fazer isso, eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso, vamos ver, se você quiser fazer isso, para fazer isso, e se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso. Aumê! Aumê! Uma peito da vida Essa é a vida 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 Amém. Amém.